Lamento Muito Te Perder Amor Lamento mesmo pois te amei demais Sentimento, amor, não ficou pra trás E até hoje a dor me apanha E a ferida que saiu em mim Essa araliga se trouxe sem fim Volte e meia dá Pra lá e pra cá Na verdade é que Me apanha Me apanha Me apanha Me apanha Lamento Muito Te Perder Amor Lamento mesmo pois te amei demais Sentimento, amor, não ficou pra trás E até hoje a dor me apanha E a ferida que saiu em mim Essa araliga se trouxe sem fim Volte e meia dá Volte e meia dá Pra lá e pra cá Na verdade é que Me apanha 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 Amém. Amém. Amém.